Estamos aqui de volta com o Chuchu Charles, pessoal! Isso mesmo! O trenzinho matadora! Que medo, pessoal! Gasta que tenha visto a gente jogando a primeira parte, né? Vamos lá ver, porque ficou muito legal, pessoal! Basicamente, a gente pegou dois ovos de três, pra gente poder derrotar o trem maligno, certo? Eu espero que a gente consiga! Bom, pessoal, agora eu tô no meio do nada, a gente tem que fazer o quê? Pegar o último ovo, certo? Certo! Então, o último ovo tá muito longe, pessoal! Muito longe! Eu nem sei onde é que tá mais, então, a gente vai indo lá pegar o último ovo, enquanto isso, a gente vai explorando pra pegar mais sucato, pra gente poder fazer upgrade! Sim, pra melhorar, né? A gente tem 21, pessoal, então a gente já pode fazer mais upgrade! Aham! E também, conforme a gente vai indo, a gente quer, tipo, pegar recursos, e se aparecer alguma missão legal, a gente também vai fazer, certo? Certo! Então, bora lá! Tchau, tchau! Será que ele vai aparecer no meio do nosso caminho? Tomara que não, né, gente? Tomara que não! A gente tava lá, né? Tá, você marcou algum lugar pra gente ir ou não tem nada marcado? Eu não marquei nada! Pra onde é que era o ovo? Aqui é aquele negócio de arma! Aham! É aqui, ó! Ah, é aí! Tá, então tem que tomar cuidado! Não, mas lá é pra invocar o ovo, não é? É? Não, não sei, não lembro! Ah, é verdade! Tá, então não é pra lá, não! É! Ih, aonde será que é? Para o trem, para o trem, para o trem, para o trem! E tem que tomar cuidado, pessoal, porque... Não, mas tá acontecendo! Tudo não é, tudo não é, tudo não é! Não, não, não vai de frente! Pra frente! Ai! Aí, aqui ó, parou! Beleza! É! Pra gente ir! Tá, ó, mamis, aqui tem uma missão! Aham! O que que é aqui? Ah não, aqui que é o... Ah, ali que é! Ah, então é aí sim! Aqui tá o ovo! Então a gente tem que ir pra aí! Tá, é! Tu ouviu? A gente já tá na pista certa, eu escutei um barulho! Eu ouvi um barulhinho de trem, pessoal! Será que ele tá... Ah, eu acho que ele tá vindo, Ju! Uh, cadê? Tá fazendo muito barulho! Tá, né? Onde? Não, acho que ele não tá vindo não, gente! Cadê, pessoal? É só um leve pânico mesmo! Não, eu tô escutando! Cadê você? Aparece! Não aparece não! Tá! É, não aparece não, melhor não, gente! Ih, pra onde é que a gente vai? Fiquei olhando! Ah, vamos parar nesse lugar aí! Olha ele! Ele tá ali! Vai pro outro lado, vai pro outro lado! Pra onde é que a gente vai indo? Não quer ir ver se tem... Ahhhhh! Ai, tá cheio de guarda! Tá, 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 tá! Meu Deus, não para não! Ah, meus... Pra onde a gente tá indo? Eu acho que a gente tá indo pro lugar errado, Ju! Socorro! Não, você tá indo pro lugar errado! Meu Deus, a gente vai dar uma volta inteira! Ai, volta de ré, volta de ré, porque senão é muito tempo! Tá! Vai de ré, e daí você fica lá, ó, já na arma, se ele aparecer... Tá, gente... Você passa ali, mata os guarda... Beleza, beleza! Porque aqui, ó, é pra gente pegar o lugar... Ah, não! Ó lá ele! Ahhhhh! Ele tá vindo, Ju? Ahhhhh! Meu Deus! Ele tá atrás! Ele tá atrás! Ah, e agora ele tá batendo na gente! Ah não, ele vai acabar com o nosso trem! Meu Deus! Socorro! Alguém ajuda! A gente tá fazendo tudo errado! Meu Deus! Mas como é que eu paro ele? Não tem como, porque agora a gente tá do outro lado! Sai do meu trenzinho! Ai, eu acho que ele ia parar de vir, Ju! Meu Deus! Ai, ele tá me matando! Não! Socorro! Não! Eu não acredito! Ó, gente, ele tem que vir por trás, não pela frente! Então! Como é que eu mato ele? Bom, agora vamos pro lugar certo, né? Que é pra cá! Sim! Não! Ah não, ó o guarda, Ju! Sai fora, sai fora, sai fora! Hahaha! Tá, gente, vamos fazer melhorias? Que é a nossa vida do trem! Tem sucata? Ah, o que tá acontecendo? Não! Não, não, não! Vai, vai, vai! Não, você tá indo pro lugar errado! Eu sei, eu sei! Quem tá atirando? Atira! Toma! Beleza, pessoal! Gente do céu! Ai, o que a gente tava fazendo? Adrenalina, a gente precisa ir pro outro lado! É isso? É pra lá que eu quero ir, ó, pra lá! Tá, o que eu tava fazendo? Confere no mapa antes se é isso... O trem tá andando, Ju! Ah, tá lá que eu quero ir pro lugar, mãe! Já entrei em pânico, gente! Ó, é pra cá, ó, mãe! Ah, agora vai dar certo! Entendeu? Vai dar certo agora! A gente tinha que ver se tinha sucata naquele lugar, né? Uh! Mas tem muito guarda, gente! Ai, mãe, aquele ali é muito perigoso! Olha lá ele correndo atrás! Vai, vai que você consegue, hein! Um dia você alcança, gente! Tá, mãe, eu tenho sete sucatas! Tá, coloca a armadura! A armadura não dá? Ó, a gente tá agora chegando, hein! Aqui, ó, nessa parte! Ah, tá pertinho! Tem que tomar cuidado! O trem logo não vai aparecer não, né? Não dá pra ir a pé? A pé? Não, eu quero que o trem fique mais... A gente tem que dar aquela volta? Calma aí! É, tem que, né, pra chegar o mais perto da mina possível! Aham! Ah, é aqui, né? Para, 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 para! Será que já tá certo o trilho? Ah, não, já tá certo, já tá certo, já tá certo! Boa! Pode ir, pode ir! Ah, tá, 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 tá! Ó, daí já é logo ali, pessoal! Acelera! Já tá aqui, ó, mami! Ai, tem um vilarejo aí, hein! Vamos pegar a sucata! Não, aqui é só luz, mãe! Mas tem uma casinha! Sim, aqui, ó, vou parar aqui, gente! Vamos dar uma olhada, gente, porque recurso é importante! Ó aquela caixa amarela, certeza que tem mais! Calma, calma! Aqui tem sucata, tem que explorar, né, gente? Aham! Essa caixa aqui sempre tem muita sucata! Então... Olha só! Olha o tanto! Um monte! Isso é muito importante! Aqui, ó, mais... Ah, a mina já tá ali, a gente já pode ir a Perly! Então, mami! Por isso que eu vim pra cá, pra gente... Ah, beleza! Tá, será que já vem por aqui, então? Por aí? Cata... Não, aí não tem saída! Ih, não tem como vir pra cá! Ah, tá, beleza! Vamos voltar no trem, vamos deixar mais perto, então! Ah, é melhor, né? Senão vai ficar muito longe! Ih, tem sangue aqui, hein, gente! Ai, meu Deus, gente! Será que a gente vai conseguir matar o Chuchu? Calma aí, mami! Oito sucatas! Velocidade, né? Sim! E daí consertar aqui a vida do nosso trenzinho! Beleza! Dá um pouquinho... Agora a gente já precisa achar mais sucata, né? Porque a gente não tem mais nenhuma! Tá, acho que aqui é um lugarzinho bom, vai! Porque tem que vir pra lá! Tá! Vai ter que subir a montanha! É, tipo, tá no meio! Aham! Se o Chuchu aparecer, já era, pessoal! Já era! Fim! Uh, sucata! Boa! Vamos tentar matar ele, né, pessoal? Mas eu sinto que a gente tá muito fraca ainda! Eu também acho! Nossa, que lugar estranho! Barulhão, né? Sininho estranho! Tá, deixa eu vir pra cá antes, pessoal! Só pra ver o que tem aqui, porque eu sinto que aqui deve ter sucata! Aí, tem, boa! Tem! Pega tudinho! Tá, agora eu vou entrar, pessoal, antes que o Chuchu apareça! Eu espero que não tenha muito guarda ali, né? Porque se tiver... Ai, se tiver, pessoal, vai ser complicado! Vai dar ruim! Tá! Ai, ai, ai! Não deixa eles te verem! Vou tentar, mamis! Aham! Qualquer coisa eu pego o ovo e saio correndo! Bora! Ai, pessoal! Ah, tia sucata ali atrás! Cadê? Aí, boa! E aqui também! Ah, não! Tá, gente! Segue reto! Eles ficam subiando, né? Aham! Ah, já viu a gente! Já viu! Ai, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Matar todo mundo! Não, vai ter que passar por ele, Ju! Só passa por ele! Ele vai me matar amanhã, se eu passar por ele! Tá, então leva ele lá pro trem e acaba com ele! Vou levar ele pro trem, pessoal! Matar ele e daí a gente vai ser feliz! Beleza! Bom, pessoal, bora lá então! Continuar aqui, né? Sim, eu acho que já vai ter mais um aí, hein! Como é que era? Era assim, né? Aham! Tem uma sucata ali no meio! Será que ele vai aparecer? Espera, espera ele passar! Eu tô tentando ver pelo... Pelo negocinho aqui, ó! Pela fresta! Tá, acho que tá tranquilo! Vou passar pelo outro lado! Beleza! Pega a sucata! Gente, eu sinto que esse último ovo vai ser bem mais difícil! Eu também acho, hein! Eu queria pegar aquele pedaço de arma, mas eu acho que vai ser muito complicado! Aham! Tem mais sucata? Não tem, gente! Tá, qualquer coisa a gente avista eles, pega, e daí a gente vai correndo, entendeu? Aham! Eu tô indo pra cá! Por enquanto tá tranquilo! Quem tá subiando, gente? Não deixa ele te ver! Ai! Eu acho que ele não viu! Parecia que ele tinha visto, não parecia? Ai, eu saio correndo! Boa, Ju! Ok! Sucata! Oh, elevador! Que legal! Será que é pra vir pra cá? Eu acho que é, né? Deve ser não, gente! Não tinha outro lugar pra ir! Tá! Eu acho que é por aí mesmo! Uh! As cavernas aqui, pessoal! Olha só! Muito legal! Ah, não! Ah! Óbvio! Ah, o ovo! Boa! Peguei! Isso! Vai sair daqui! Ai, nossa! Que susto! Meu Deus! Aqui, ó, mãe! Sobe! Vai, sobe! Lá, 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 lá! Onde eu tô? Conseguimos pegar o último ovo, hein, gente! Nossa, olha onde eu tô! Super longe do trem! Ué! Oh! Onde que você tá? Não! Nossa! Você tá em outro lugar nada a ver! Ai, cadê meu trem? É pro outro lado! Gente do céu! Gente, vamos ter que voltar lá pro meu trem, ah! Bora lá, então! Chegamos! Boa! Carre! Partiu! Tá, acho que tá tranquilo, né? Pera aí que eu tenho que ver onde eu tô indo! Gente, essa missão foi tensa! Tá, pessoal, eu caí aqui do outro lado do mundo, pessoal! Pois é! Tá, mamis! Aquele elevador levou a gente pra outro lugar? Pra onde é que a gente quer ir? Nossa! Será que a gente quer fazer essas missõezinhas antes da gente vir pro templo? Aham! Ou será que a gente só vai? O que você acha? Vamos tentar? Só ir? Só ir pra ver se é difícil ou não! Tá! Se for muito difícil, a gente volta e faz as outras missões! Ok, será que eu dou ré, sim? Eu acho que sim! Ai, mas e se o Chuchu aparece? É melhor completar a volta! É melhor completar a volta, né, pessoal? Eu acho, ó, porque já tá ali perto! Não, mas vai ser essa volta aqui inteira! Ah não, então não! Tem que dar ré! Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré! Bora, bora, bora! Ai, pessoal, aqueles moços, eles correm muito! São super rápidos! Chuchu! Charles! Charles, não! Não é Charles? O nome dele? Não, não chama Charles! O nome dele? Como é que ele aparece? Não, ele não vai aparecer não, pessoal! Até que roubar os ovos não é tão difícil não! Não! Ah, a sucata! Eu esqueci a sucata! Ai, deixa a sucata, Ju! Já era, a pessoa foi embora! Ah é, falando de sucata! Vamos consertar ali, né? Ó, armadura! Pode ser! Aham! Aí tem aqui... Não pode nenhum! Nenhum! Então vamos aqui consertar o nosso trenzinho! Aham! Cadamo! Ué? Calma, calma, calma! Aqui, ó! Aqui, 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 gente! Tem que trocar! Ah, tá bem pra frente! Vai um pouquinho pra frente! Boa! Para, trenzinho! Aí eu vou vim aqui, pessoal! Altas aventuras, gente! Pois é! Não é um trem! É, pessoal! É difícil controlar um trem, hein! Então! Ô, louco, pessoal! Achei que era mó fácil! Ah, pessoal! É bem aqui, ó! Chegamos! Parece que tá cheio de pessoa, hein, mãe! Cheio de guarda, será? É, lá em cima do templo! Mas tá, vamos indo! Cuidado! Vamos tentar, gente! Tá, eu tô escutando! Se não der, a gente vai ter que fazer as outras missões! Tô escutando eles! Pra ficar mais forte! É, depois a gente faz as missões aí, se tiver que fazer, né? É, mas vamos tentar, né? Vai que dá, Japão! Bem vida louca mesmo! Então, mas por que será que esses guardas não me ajudam a matar o Chuchu, né? Ah, eu acho que o Chuchu, ele manipula eles! O trem? É, eu acho! Porque ele é um monstro, né? Pode ser! Ai, olha as máscaras deles! Será que você não consegue pegar uma máscara? Tô! Pra gente fingir que é? Mãe! Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo! Gente, eu sinto que ele tá vindo, hein! Dá pra ousar, não? Não... Ah, que pena! Tá, vamos subir! Bora, bora! Mas eu não vou com o meu trenzinho! Pois é! Eu acho... Ah, o bota! Tá trancado? Eu tenho a chave? Tá trancado! Ah! Leva ele pro trem! Não, não atira, moço! Atira nele! Eu vou atirar! Eu vou, gente! Sobe! Pega a arma! Boa, boa, boa! Erra tudo o tiro! Tá emascarado! Nossa, gente! Muito fácil, pessoal! Essa arma aquece muito rápido! Pois é! Tá, será que eu tenho uma chave? Ou vai estar escondida em alguma casinha aí, né? Ah, o que é isso? Um bob quebrado? Ué, o que é isso? O que é isso? Mas essa chave a gente já não usou ela? Não, acho que se a gente tivesse usado não estaria no nosso inventário, né? É, pode ser! Eu acho que é pra entrar dentro daqui! Vamos tentar! Ah, beleza! Deu certo! Uh! Ah, é aqui, assim? Já foi! Que legal! Ai, meu Deus! Vamos logo! Ai, gente, que emoção! Se preparem para fortes emoções agora! Os três ovos foram reunidos! Ai, gente, vai colocar nesse triângulo! Coloca aqui o verde! Ó, que legal! Ai, agora o vermelho! O que vai acontecer? Eu tô muito curiosa! Ah, pessoal! Eu sinto que a gente não vai ter o recurso suficiente! Eu também acho que não, Ju! Ah! Quem é esse? Você não sabe o que você tá fazendo? Eu não sei sim! Nossa, gente... Já foi! Colocamos! Já era, aquizinho! O ovo foi sozinho! O ovo é magnético! Não! Ai! O ovo não já morreu? Meu Deus do céu! O homem tá furioso com a gente! O que que a gente fez? Uh! Gente, o Juju apareceu! Meu Deus! Nossa, que loucura! O que tá acontecendo? Gente, que incrível! E agora, morreu? Ele tá elétrico! Ele morreu? Ai, meu Deus, o meu personagem tá correndo sozinho! Tá sozinho? Tá sozinho, gente! Espero que ele ache o trem, gente! Por que que essa parada... Ah, meu Deus! O trem colheu o homem! Meu Deus do céu! Nossa! Tá machiloso, pessoal! Voltou pra você, Ju! Ai! Gente, ele tá de lava! A vida dele é gigante! Droga, droga! Meu Deus! O fogo nele! O nosso trem vai morrer! Já era! A gente vai morrer! Meu Deus! Nossa! Não tem mais sucata, né, Ju? Não tem! Morri! Já era! Gente, vai ser muito difícil! Mãe, a gente não fez... Repetir a luta? Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Bom, pessoal, então acho que é bom fazer o quê? E fazer as missõezinhas, né? Pegar os recursos, talvez pegar aquela arma que eu acho que vai ser bem boa pra gente poder matar o Charles, né? Aham! Então, pessoal, a gente vai fazendo as missões, eu e a Mamis, se a gente achar alguma missão legal, a gente volta com vocês! Isso mesmo! Olha só meu trem! Tá roxo agora, tá mó bonito! Tá muito bonito, pessoal! Olha só que lindo! Muito legal! Galera, a gente completou todas as missões! Sim! Tá vendo aqui, ó? Limpo, gente! Esse mapa tá muito lindo, olha! Todas as missões secundárias ali foram feitas! Todas as secundárias, e a principal que vai ser essa última aqui, que é matar ele, certo? Certo! A gente até conseguiu aqui, ó, a arma que é o Bob, né? Aham! Que daí ela atira assim, de longa distância, ó, pessoal! Tá vendo? Legal! É bem legal! É bem legal, mas como ele é perto, tipo assim, na hora que a gente invoca ele, ele fica muito perto, né? Então eu vou colocar o tiozão! O tiozão, o nome da arma, gente! Então bora lá derrotar o trem! Ah, e as melhorias, né? A gente fez 100%! Ah é? Fizemos 100% das melhorias, a gente tem 28 sucatas, pra quando ele quebrar o nosso trem, a gente poder ir consertando, né? Aham, espero que a gente consiga agora, hein gente, vamos ver! Tomara, então bora lá! Bora! Bora lá! Uh, só vai, gente! Já tá aqui já, Ju! Meu Deus! Atira! Ju do céu! Atira! Vai, Ju! Troca de arma! Pega isso aqui! Pega fogo! Bora, bora, bora! Troca de arma! Troca! Pega isso aqui! Metralhadora! Tá, 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 tá! Tá acertando? Ah tá, tá! Troca! Pega isso aqui! Joga fogo! Fogo nele! Nossa, a vida dele é gigante, gente! Uh! 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 Que ele matou a gente? Não! O que aconteceu? Uh! Entendi nada! Ele tá teleportando! Meu Deus, ele tá rebelde, gente! Meu! Nossa! Pera aí! Vai, Ju! Uh! Mata ele! Pega a metralhadora! Mata ele! Pega a metralhadora! Gente do céu! Que insano! Meu Deus! Pega fogo nele! Tá nem na metade da vida ainda! Tira, tira, tira! Olha! Vai! Ó, tá dando, dando aí! Gente! Ficou furioso! Ficou brabo! Ficou brabo! Ficou furioso! Fogo! Hashtag chateado ele ficou, gente! Pega fogo, pega fogo! Isso! Boa! Atira! Atira! Vai, 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 vai! A gente vai conseguir, pessoal! Meu Deus! Nossa, ele tá muito brabo! Recupera a vida! Pega aqui! Atira! 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 Boa, boa! Vai que tá indo! Tá arrasando, Ju! Vai que vai dar! Você não vai matar meu treino! Nossa! Uh! Nossa, ele tá muito perto! Troca de arma! Foguinho, foguinho! Ah, gente! Nossa, ele tá muito brabo! Coloca! Cadê ele? Ataca fogo! Metralhadora! Metralhadora! Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! Nossa, teleportou, gente! Onde ele foi? Que maluquice! Jeiiiente, isso é muito louco! Pega aqui! Taca fogo! Nossa, gente, a gente vai conseguir! Tá com pouquíssima vida, Ju, boa! Aqui! Tira, tira! Vai! Vai! Tá quase, tá quase! Gata, gata! Morre, meu filho! Vai, criatura! Foi, foi, foi! Foi! Não foi ainda! O que tá acontecendo? Eu não sei, eu continuo! Eu acho que já foi! Ah, a ponte, a ponte! Ah, aquela ponte que a gente colocou dinamite, gente, no primeiro vídeo! Nossa, que incrível! Aham! Tchau, tchau! Tchau, tchau, Charles! Nossa, gente, que horror! Morreu! Chuchu Charles, gente, já era! Deu pra ele! Chuchu Charles, foi dessa pra melhor! Conseguimos, pessoal! Morrer! 100%, gente! Esse jogo é muito da hora, eu amei! Foi muito legal, pessoal! Então se você gostou dessa nossa jornada com o trem maluco, deixe muito like e deixa no vídeo! Isso mesmo! Olha só, pessoal, tem tipo uma cutscene depois que termina os créditos! Ó, é o ovo, manha! Ah, eu não acredito, ele vai renascer? Será que ele vai chocar? O trem vem do ovo? Vai ser o Chuchu Charles bebê? Como assim? Ah, eu não acredito, tinha mais um ovo! Será que teremos a continuação de Chuchu Charles, gente? Não sei, se tiver a gente vai jogar! Com certeza! Nossa! Isso é ovo? É tudo ovo! Isso é ovo ou iluminação, gente? É ovo, manha? Tá de brincadeira! Eu não acredito! Meu Deus! Centenas de milhares, gente! Quer dizer que o Chuchu Charles pode voltar? Ah, você tá de brincadeira! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram, deixem o seu like, deixem o seu favorito, seu comentário nos sociais e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha!